Olá meninas, hoje eu vim aqui fazer o primeiro tutorial de maquiagem do nosso canal e eu tava muito tímida e teve umas semanas atrás que eu gravei essa maquiagem e a gente postou lá nas redes sociais, quem logo teria tutorial, mas quando eu fui editar o vídeo, gente, não deu, ficou horrível, sabe? Eu tinha feito os dois olhos juntos, aí hoje eu resolvi mudar, então a gente demorou um pouquinho pra postar, mas é que a gente queria postar uma coisa assim com qualidade pra vocês, uma coisa bem bonita, ou do jeito que a gente queria que ficasse, porque ainda é nossos primeiros vídeos, a gente tem muito que melhorar e a gente sabe disso e não é fácil, sabe? Nossa, você gravar tutorial, você fica com espelho do lado, a câmera aqui, mas tipo, a cor não fica tão igual e a gente comprou umas luzes assim, mas agora a gente vai gravar vídeo meio direto, vamos fazer várias maquiagens e hoje é a primeira, mas... e a gente também não é as expert no assunto, mas a gente ama e a gente quer ajudar a fazer assim pra vocês se inspirarem e sempre tem gente que gosta de recriar ou mesmo assim pegar alguma dica, a gente espera que ajudar vocês em alguma coisa, falar alguma coisa que acrescente pra vocês e eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e vamos lá começar. Primeiro eu começo aplicando o fixador de sombras da NYX, esse é o... na cor 03, vou aplicar ele com esse pincelzinho da Sigma aqui, o P88, vou pegar um pouco de produto e vou aplicar em toda a pálpebra. aí eu vou pegar um pincelzinho assim, de esfumar, esse é o E25 da Sigma, só que ele é pequenininho, ele vem de brinde, aí eu vou pegar essa sombra aqui, tá? O nome dela é NUNER, vou pegar essa daqui e vou aplicar ela bem no meu côncavo. Aí, vou deixar o côncavo marcadinho. Depois, eu vou pegar um pincelzinho, o P82 da Sigma, ele é mais denso, aí vou pegar essa sombra aqui, essa, o nome dela é LIMIT, vou pegar essa sombra e vou aplicar na pálpebra móvel. Ela é bem clarinha, mas é só pra dar uma basezinha pra sombra cintilante que a gente vai passar. Aí, eu vou pegar esse pincel aqui, o E55 da Sigma, vou... Vou pegar essa sombra, a Buzz, a Buzz da paleta Naked 3. E vou aplicar em cima dessa sombra que a gente aplicou. Posso bastante dela. Aí, vai ficar assim. Aí, eu vou pegar um pincelzinho assim, pequenininho. Esse é do Kit Performance, o E21. Vou pegar um pincelzinho assim e vou pegar essa sombra chamada Dark Side. Aí, com essa sombra aqui, eu vou fazer um vizinho aqui no canto externo. Eu aplico assim, aí deixo assim mesmo. Pego um pincel de esfumar, só que eu pego um pequenininho também, que meu olho é pequeno. Então, eu pego o E36 da Sigma e esfumo essa sombra aí no cantinho. E eu esfumo levando ela pro côncavo, assim, pra ficar mais pretinho. Aí, vai ficar assim, vai dar uma escurecidinha. Vai ficar assim, só o canto externo e aqui pra cima, mais escurinho. Aí, eu vou voltar com aquele pincelzinho com a sombra bus, que foi aquela cor de rosa que a gente passou aqui. E vou retocar, só pra deixar com a cor bem intensa. Porque a gente esfuma acaba apagando, então, eu retoco, até fazer o degradêzinho ali de onde tá esfumado. Vai ficar assim. Aí, eu pego meu pincel E05 da Sigma. E vou fazer o delineador aqui pra cima da Sigma e vou fazer o delineador. Fecho o olho assim. E começo do meio, da metade, pra trás. Vou desenhando. E quando chegar no finalzinho aqui, eu puxo pra cima assim. Pincel bem... Deixa o pincel bem fininho, assim, ó. E puxo. Aí, eu venho aqui do meio pra lá. E faço bem fininho aqui no começo. Você vê bem rente na raiz dos cílios. E aí, eu vou pegar meu lápis, o Smolder da L'Oreal. Na cor preta. E vou passar. E vou dar uma sujadinha um pouquinho pra fora. Aí, eu vou pegar de novo. Esse pincelzinho aqui que a gente usou. E vou pegar... Essa última sombra escura que a gente esfumou aqui do lado. Dark Side. E vou... Vou esfumar aqui embaixo da linha d'água. Vou esfumar rente os cílios inferiores. Aí, eu esfumo. E aí, vai ficar bem pretinho, assim. Isso. Aí, vai ficar assim. Aí, eu vou pegar... Esse lápis aqui. Que vem no kit de sobrancelha da Sigma. Nesse... Não glorado. Esse na corzinha mais branca. Vou iluminar embaixo da minha sobrancelha. Vou fazer um risquinho, assim. Vou pegar esse pincelzinho, assim. Vou espalhar... Esse lápis. E vou pegar... Essa sombra... Strange. A primeira sombra é da palheta. E vou aplicar abaixo da sobrancelha. Aí, eu vou pegar o pincelzinho de esfumar. E vou dar uma esfumada... Nessa transição. Aí, vai ficar assim. Passar rímel. Passar rímel aqui. Meus cílios. Passar rímelos. Passar rímelos inferiores. Pronto, deixei eles bem assim E o rime que eu usei foi o Esse da Benefit The Real da Benefit Aí eu vou esperar secar Que depois eu vou passar por Vex Eu vou voltar com esse pincel que a gente iluminou embaixo da sobrancelha E com aquela mesma Sombra Eu vou iluminar Esse cantinho aqui Cantinho macrimal Aí enquanto isso é corrível Eu vou terminar a pele junto com você Só que antes eu vou falar os produtos que eu usei na pele Pra começar Eu usei esse primer Da Mary Kay Gente, é maravilhoso porque Ele é um primer assim bem sequinho, sabe? Você passa Aí depois na hora de passar a base Dá a sensação que você tá polindo a pele assim Ele é bem gostoso Deixa a pele bem aveludada Eu tô amando E eu acho assim que ele tá sendo melhor do que o da Benefit que eu usava antes Eu tô adorando E eu ganhei da minha amiga A Leila Obrigado Eu amei, Leiloca Aí de base eu usei essa minha da MAC Gente, ela tá acabando Mas eu amo essa base Ela é muito boa mesmo Ela tem uma duração boa E tem gente que não gosta Fala que ela craquela Mas como a minha pele anda muito oleosa Ela tá sendo boa Porque eu tenho a da Chanel também Mas ela já deixa a minha pele um pouco mais oleosa Então essa aqui tá sendo maravilhosa Ela tá acabando Tá só um restinho E eu vou comprar outra porque eu amo Essa é a Match Master da MAC Minha cor é a 2.0 Aí Antes da base Eu tenho o costume de usar corretivo Porque minhas olheiras são imensas Dá pra ver aqui, ó Mas elas são pior que isso Porque eu usei esse corretivo aqui da MAC antes Porque se eu passar só um ele não cobre Então eu passo esse aqui antes da base E depois ainda pra finalizar eu vou passar outro Depois eu usei meu pó da NARS Então eu usei meu pózinho da NARS Aí pro contorno Eu usei esse blushinho da É um blush, mas eu uso pro contorno O Dallas Da Benefit Eu contornei já Os dois lados Então agora Eu vou Passar o corretivo Que eu vou usar o meu da NARS Que eu tô apaixonada Do meu corretivo Que ele é muito, muito, muito bom Esse corretivo Desse lado também Que eu ainda não passei Primeiro tutorial, gente É O óper Que a gente fica morrendo de vergonha Esquece tudo E aí E aí E olha como dá uma diferença grande, assim, corretivo. Já tira bem as imperfeições. E de blush eu vou usar esse daqui. Então eu vou usar ele, que é o Rockateur da Benefit. Vou pegar um pouquinho e vou aplicar. Tô usando esse pincel aqui, que é o F10 da Sigma, que eu tô adorando. Eu acho que ele é muito bom pra passar blush. Faço assim, sempre puxando pro cabelo. O meu efeito fica assim, ó. Aí, de iluminador, eu vou usar esse daqui da The Balm, que eu estou adorando. Gente, ele é maravilhoso. E ele tem, assim, uma pigmentação muito, muito boa. Então você tem que até meio que cuidar pra passar, porque senão ele fica muito marcada. Aí eu passo aqui, em cima, assim. Faço um Czinho, assim. Ele ilumina muito. Não sei se tá dando pra ver bem, hein. Aí eu faço do outro lado também. Aí vai ficar assim. Agora eu vou erguer os meus cílios do Curvex. Eu coloco todos, assim, bem dentrinho. E dou umas apertadinhas. E ele ergue bem. Aí, pra finalizar. Então, eu ia colocar Cine Postiço hoje, mas eu achei, assim, essa maquiagem, ela ficou tão bonitinha, assim. Porque eu acho que se eu colocar, vai cobrir um pouco, porque o meu olho é muito pequeno. Então, o resultado da maquiagem, assim, é esse aqui, ó, no olho. E o batom que eu vou usar. É um batom que eu tô amando muito, que eu queria ele faz tempo já. E o meu irmão me deu ele de aniversário. E eu estou amando. É o batomzinho da Urban Decay, que eu queria muito, gente. Olha que embalagem mais luxo. Linda, né? Olha, que linda. Aí, na cor... Strike. Gente, ele é um... Cor da rosinha. Mais puxado com laranja. Olha, ele fica assim. É que a luz não tá ajudando, pra vocês verem a cor real dele. Mas ele é um laranja, assim, fica muito, muito lindo. Eu achei que ele combinou com essa maquiagem, porque tudo cor da rosa não fica bom. Então, o laranjinha deu uma cor melhor. E... Bom, o brinco que eu tô usando é da Zara. Opa. Ó. O brinco da Zara. Ele é lindo, né? Ganhei de aniversário também. E o dominador da The Balm também ganhei de aniversário. Minha amiga Pri. Um beijo, Pri. E o brinco eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Eu ganhei uma sainha. E esse brinco, que eu tô apaixonada nele. E espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tá tentando, assim, criar coragem, sabe? Porque pra fazer tutorial, pra gente ficar mais próximo dos nossos leitores também. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente não é profissional, as melhores, mas a gente tá se esforçando. Eu tô fazendo vídeo pra vocês e o resultado final é esse aqui. Então, vai ficar assim. Batom. E tchau. Um beijo. Fiquem com Deus.